Bom dia, eu sou a Dayana e estou aqui para falar sobre a energia do dia de hoje, dia 23 de março de 2024. E a gente vem com o Kim 154, Mago Espectral Branco. Dissolvo com o fim de encantar, libertando a receptividade. Celo a saída da intemporalidade, com o tom espectral da liberação. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Dos dez dias de portal galáctico, hoje é o penúltimo dia, tem mais amanhã. Então, o tom espectral tem o poder de dissolver, a ação de libertar e a essência da liberação. Tom da liberação e vibração, de abrir mão, deixar ir e dissolver. Liberte-se de todas as fronteiras, crenças, estruturas e limitações. Seja verdadeiramente livre. Traga a energia da liberação a todas as áreas de sua vida, que precisa ser preenchida com liberdade. E hoje, no décimo primeiro dia da nossa onda encantada, da semente amarela, liberação do serviço. A ação dissolve o serviço. Como liberar e deixar ir? Hoje, nós temos o tom da libertação, da liberação, de abrir mão de algo que está nos incomodando, nos machucando, nos travando de seguir em frente, de seguir adiante. Botar um fim nisso. E ele traz o selo do mago branco. O selo do mago branco tem o poder da intemporalidade, a ação de encantar e a essência da receptividade. O momento presente, o aqui e o agora. Sigiloso, lutador, muita força potencial, livre, caçador. O nível mais alto da evolução e crescimento da consciência superior. Ele tem o poder de curar a si mesmo e aos outros. Torne-se um mago transparente, permitindo que a magia seja criada através de você. Use o coração para receber a harmonização divina. Seja receptivo ao tempo radial, não linear e não centralizado. Então, no dia de hoje, a gente tem o tom espectral que nos traz essa liberação, esse deixar ir. E vem junto com o mago branco, que também tem essa liberação, esse deixar ir. O mago branco, ele tem a intemporalidade. A intemporalidade do aqui e do agora. Quando estamos presente no momento, não que a gente esqueça do nosso passado, mas a gente liberta o nosso passado. E o futuro, a gente não pode se apegar ao futuro porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabemos se estaremos aqui ou não. Então, desapegar-se também. Deixar que esse futuro venha fluindo, livre, para que a gente possa estar sempre presente. O mago branco, ele nos traz o encanto das coisas. Nos traz a magia das coisas. Perceber e encontrar o encanto em cada ser, em cada momento, em cada lugar. E assim viver o momento presente. Estar consciente de que o passado passou. A gente não pode ir lá, apagar e escrever diferente. A gente pode simplesmente perceber e encontrar o que errou no passado. E não fazer no presente. A gente pode olhar para o nosso futuro, emanar energias de luz e de amor, para que a gente tenha a visão clara. Porque o mago branco é um visionário. Ter a visão clara do que queremos para o nosso futuro. E emanar no dia de hoje, que é um portal galáctico, essa energia, essa luz e esse amor. Não podemos também escrever o que... Podemos escrever num papelzinho o que queremos para um futuro distante, ou não tão distante. Mas não ficar focado somente no futuro. Porque isso gera ansiedade. Assim como se ficar focado no passado, gera depressão. Passado, depressão, futuro, ansiedade. Então, estar presente no momento. Viver o momento presente. Sentir o ar entrando em seus pulmões. Sentir ele saindo. Sentir o vento que toca em seu rosto, em seus cabelos. Sentir o toque de um filho, de uma filha, ou de um companheiro e de uma companheira. Toque bom, por favor. Sentir a vibração do seu serviço, do seu trabalho. E ver, perceber, aquilo que te faz bem. E liberar e deixar ir aquilo que não te pertence, ou aquilo que te faz mal. Assim a gente vai poder vencer os obstáculos, vencer as barreiras, dissolver as crenças e as limitações que nos bloqueiam nessa caminhada daqui pra frente. Eu espero do fundo do meu coração que todos estejam bem. Vou deixar no link da descrição do vídeo a meditação guiada do Mago Branco pra todos nós. e agradecer também do fundo do meu coração a todos que me acompanham todos os dias aqui neste canal. Gratidão!